Ele não sabe, mas sua vida vai mudar. Como você se sente sendo o primeiro a experimentar o McBacon Jr? Bem, eu adoro bacon. Agora você é uma celebridade, como você se sente? Legal. E o assade com as fãs? É legal, é legal. Você vai pedir outro? Vou. McBacon Jr. Hambúrguer. Uma fatia redonda de bacon. Queijo. Cebola. Mostarda e ketchup. A nova atração do McBacon. E aí, vamos prestar fama? Só 3,50. E aí, vamos.